Agora a cachorra Lili, a curva aqui um teste, a gente vai fazer a filmagem aqui, a cachorra aqui no meu pequeno sítio, ela ir treinando mais um teste. Então tá aí pessoal, olha só, olha aí a carreira dele, como é bonita, a briga tá bonita, o bicho é bonito. Olha aí ó Fernando, olha. Olha só, que beleza. Deixa rapa, deixa. Deixa cara, deixa ela melhor. Pode ver que esse pé aqui, Fernando. Desse jeito aqui, dessa cor. Deixa, não vai não, deixa. Ah, porque eles estavam doendo de bojo. Olha a carreira dele, olha tudo aí, só com dois pés, olha. Olha a carreira dele, olha tudo aí, só com dois pés. Olha aí. Ah, ah. Ah, ah. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí